Líderes políticos portugueses reuniram-se hoje em Belém com o presidente Aníbal Cavaco Silva para pedir que as eleições antecipadas se realizem no final de maio ou início de junho. Um governo de coligação é uma hipótese ainda a considerar pelo presidente. A crise económica de Portugal junta-se a instabilidade política que pode agora levar o país a pedir um resgate ao FMI. O papel de Portugal na crise do euro é relativamente pequeno. Representa cerca de 3% da economia da União Europeia. Mas é claro que o grande problema são economias frágeis, como a portuguesa, que vão sofrer por causa de fatores nacionais e vão sofrer também por causa da crise financeira da União. Depois da demissão na passada quarta-feira de José Sócrates, a crise política fez baixar as cotações das principais agências de rating para o nível histórico.